E é o quinho dos teclados, o astro do forró brega no volume 3 Vou viajando pela estrada, com minha carga pesada Sou feliz em meu caminhão Com a mulher do meu lado, sou um cantor apaixonado Não existe solidão Sigo cantando pra ela, vejo o céu pela janela, vejo o tempo como está E na frente uma nuvem, seja sol ou seja chuva, meu destino é viajar Sou o cantor da pesada, sou o artista da estrada, também gosto de cantar Viajando eu sigo em frente, tô com Deus ou tô contente, não tem hora de voltar Sou o cantor da pesada, sou o artista da estrada, também gosto de cantar Viajando eu sigo em frente, tô com Deus ou tô contente, não tem hora de voltar Tô seguindo pela estrada, com minha carga pesada, sou feliz em meu caminhão Com a mulher do meu lado, sou um cantor apaixonado Não existe solidão Sigo cantando pra ela, vejo o céu pela janela, vejo o tempo como está E na frente uma nuvem, seja sol ou seja chuva, meu destino é viajar Sou o cantor da pesada, sou o cantor da pesada, sou o artista da estrada, também gosto de cantar Viajando eu sigo em frente, tô com Deus ou tô contente, não tem hora de voltar E desce balança! O telefone de contato é 9933-7347 Estou sufocado de desejo, estou louco pra te encontrar Eu quero te dar um beijo e com você a noite inteira se amar Estou sufocado de desejo, estou louco pra te encontrar Eu quero te dar um beijo e com você a noite inteira se amar Essa mulher é fera, ela sempre espera um pouco mais de mim Seu lindo sorriso é o que eu mais preciso, eu te amo assim Essa mulher danada, pele bronzeada, não quer que eu te esqueça Vou fazer de tudo, revirar o mundo sem perder a cabeça Vou fazer de tudo, revirar o mundo sem perder a cabeça Eu quero seu amor, eu quero seu carinho Eu quero ter você, todinha pra mim Você chegou de mansinho, eu te dei meu carinho Não me deixa sozinho, pois eu te amo assim Estou sufocado de desejo, estou louco pra te encontrar Eu quero te dar um beijo e com você a noite inteira se amar Estou sufocado de desejo, estou louco pra te encontrar Eu quero te dar um beijo e com você a noite inteira se amar Essa mulher é fera, ela sempre espera um pouco mais de mim Seu lindo sorriso é o que eu mais preciso, eu te amo assim Essa mulher danada, pele bronzeada, não quer que eu te esqueça Vou fazer de tudo, revirar o mundo sem perder a cabeça Vou fazer de tudo, revirar o mundo sem perder a cabeça Eu quero seu amor, eu quero seu carinho Eu quero ter você, todinha pra mim Você chegou de mansinho, eu te dei meu carinho Não me deixa sozinho, pois eu te amo assim É o que eu dos teclados, levando o forró pra vocês Nessa estrada é longa, eu sofro um corro sem parar Com você no pensamento, eu não paro de chorar Nessa estrada é longa, eu sofro um corro sem parar Com você no pensamento, eu não paro de chorar Eu sofro e choro, tô morrendo de saudade Pra lhe dizer a verdade, eu queria ficar Mas é tanto trabalho, é tanto compromisso Entenda, é por isso que eu tenho que voltar Eu sofro e choro, tô morrendo de saudade Pra lhe dizer a verdade, eu queria ficar Mas é tanto trabalho, é tanto compromisso Entenda, é por isso que eu tenho que voltar Ficar com você é muito bom Que pena que eu não posso, se eu pudesse era melhor Me siga, não me deixa andar sozinho Na estrada, seu carinho é minha alimentação Se você fica, sei que vou morrendo aos poucos Meu amor, é um sufoco, essa triste solidão Se você fica, sei que vou morrendo aos poucos A saudade é um sufoco, essa triste solidão Nessa estrada é longa, eu sofro coro sem parar Com você no pensamento, eu não paro de chorar Nessa estrada é longa, eu sofro coro sem parar Com você no pensamento, eu não paro de chorar Nessa estrada é longa, eu sofro coro sem parar Com você no pensamento, eu não paro de chorar Nessa estrada é longa, eu sofro coro sem parar Com você no pensamento, eu não paro de chorar Eu sofro e choro, tô morrendo de saudade Pra lhe dizer a verdade, eu queria ficar Mas é tanto trabalho, é tanto compromisso Entenda, é por isso que eu tenho que voltar Mas é tanto trabalho, é tanto compromisso Entenda, é por isso que eu tenho que voltar Ficar com você no pensamento, eu não paro de chorar Ficar com você é muito bom Que pena que eu não posso, se eu puder, será melhor Me siga, não me deixa andar sozinho Na estrada, seu carinho é minha alimentação Se você fica, sei que vou morrendo aos poucos Meu amor, é um sufoco, essa triste solidão Se você fica, sei que vou morrendo aos poucos Meu amor, é um sufoco, essa triste solidão Nessa estrada é longa, eu sofro coro sem parar Com você no pensamento, eu não paro de chorar Nessa estrada é longa, eu sofro coro sem parar Com você no pensamento, eu não paro de chorar Com você no pensamento, eu não paro de chorar Fim dos teclados, o astro do forró brega E essa é pros apaixonados, vambora Eu te dei o ouro do sol Na prata da lua Te dei as estrelas pra desenhar o teu céu Na linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim E se encaixasse bem os planos que um dia fiz pra mim Você e eu Vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando eu te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo Muda o mundo e seu amor Na linha do tempo O destino escreveu O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Por onde eu vou Que nesses traços vou tentando descrever E seu mundo e seu amor 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 Abri minha visão E seu amor Tocando os pés no chão alcanço as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derruba as barreiras Para o amor não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora pra chegar Não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver, mas não se separa A saudade vem, quando ver não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúmes de você, você me fez falta Sei, não é questão de aceitar Não sou mais sua nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Mas volta pra casa Chamou minha atenção a força do amor Quem é livre pra voar, quem é livre pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar outros mares Quer voar, navegar outros mares Sei, não é questão de aceitar Sim, não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Mas volta pra casa Mas volta pra casa Sei, não é questão de aceitar Não sou mais uma nega A gente não pode impedir O que a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Mas volta pra casa Logo, logo assim Logo, logo assim Que puder vou telefonar Por enquanto está doendo Quando a saudade quiser me deixar cantar Vai saber que andei sofrendo Fique agora longe de mim Você possa enfim Ter felicidade E que passe o tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei Pra dormir Tava assim, sei lá Meio passional Meio passional por dentro Se eu tivesse o dom De fugir pra qualquer lugar Ia feito um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem no pensamento Por falar em nada Por falar em nada Que é meu Encontrei o anel Que você me deu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nessa que meu barco se perdeu Nela está gravado Só você e eu Sem pensar no que aconteceu Nada mais é meu Nada mais é meu Nada mais é meu Nem no pensamento Nada mais é meu Por falar em nada Que é meu Encontrei o anel Que você me deu Aí foi que o barraco desabou Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nela está gravado Só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nela está gravado Só você e eu É isso aí Se você quiser Contratar aqui um dos teclados Pra sua festa Disque 77 9933 73 47 Quinho dos teclados O astro do forró brega Enquanto você se aproximou de mim Eu logo descobri que você tava afim Senti mil desejos de te beijar E logo comecei a me apaixonar Por coisinha linda que me enfeitiçou Meu coração logo se apaixonou Com essa saia curta você é um show Tô louco pra ganhar o seu amor Fica aqui, ô tchutchuca, não vá Quero contigo ficar Fica aqui, ô tchutchuca, não vá Quero contigo ficar Tchutchuca, tchutchuca, não vá Tchutchuca, tchutchuca, não vá Quero contigo ficar Quero contigo ficar Tchutch suppl Eu logo descobri que você tava afim Senti mil desejos de te beijar E logo comecei a me apaixonar Tô coisinha linda que me enfeitiçou Meu coração logo se apaixonou Com essa saia curta você é um show Tô louco pra ganhar o seu amor Fica aqui, ó tchutchuca, não vá Quero contigo ficar Fica aqui, ó tchutchuca, não vá Quero contigo ficar Tchutchuca, tchutchuca, não vá Tchutchuca, tchutchuca, não vá Tchutchuca, tchutchuca, não vá Quero contigo ficar Tchutchuca, tchutchuca, não vá Quero contigo ficar Quero contigo ficar Eu queria saber Por que você me abandonou Te dei tudo na vida Te dei meu carinho Te dei meu amor Mas você me dizia Que queria saber Como era o mundo lá fora E zombou de mim Me deixando aqui E foi embora E zombou de mim Me deixando aqui E foi embora De hoje em diante não aceito desculpas De hoje em diante não te dou meu perdão Por que você bagunçou minha vida E destruiu o meu coração Porque você bagunçou minha vida E destruiu o meu coração Eu não vou mais aceitar Não te quero mais aqui Vá seguir outro caminho Em outros braços Vá sorrir Eu também vou procurar Outro amor Outra paixão Com alguém que me faça feliz E não maltrate o meu coração Com alguém que me faça feliz E não maltrate o meu coração Eu queria saber Porque você Porque você me abandonou Te dei tudo na vida Te dei meu carinho Te dei meu amor Mas você me dizia Que queria saber Como era o mundo lá fora E zombou de mim Me deixando aqui E foi embora E zombou de mim Me deixando aqui E foi embora De hoje em diante não aceito desculpas De hoje em diante não te dou meu perdão Porque você bagunçou minha vida E destruiu o meu coração Porque você bagunçou minha vida E destruiu o meu coração Eu não vou mais aceitar Não te quero mais aqui Vá seguir outros caminhos Em outros braços Vá sorrir Eu também vou procurar Outro amor Outra paixão Com alguém que me faça feliz E não maltrate o meu coração Com alguém que me faça feliz E não maltrate o meu coração Quinho dos teclados O astro do forró brega E não me deixando aqui Com alguém que me faça feliz E não me deixou Eu também vou procurar E não me deixou Eu também vou procurar Você foi embora, me deixou na solidão, muito triste a sofrer E eu sofri demais, até corri atrás, e você não quis voltar Mas eu encontrei alguém, que me faz feliz também, que vive do meu lado E você fica por aí, dizendo pra todo mundo, que por você, ainda sou apaixonado Mas eu já te esqueci bandida, pode seguir sua vida Não quero mais você, você me fez sofrer, adeus minha querida Mas eu já te esqueci bandida, pode seguir sua vida Não quero mais você, você me fez sofrer, adeus minha querida Você foi embora, me deixou na solidão, muito triste a sofrer E eu sofri demais, até corri atrás, e você não quis voltar Mas eu encontrei alguém, que me faz feliz também, que vive do meu lado E você fica por aí, dizendo pra todo mundo, que por você, ainda sou apaixonado Mas eu já te esqueci bandida, pode seguir sua vida Não quero mais você, você me fez sofrer, adeus minha querida Mas eu já te esqueci bandida, pode seguir sua vida Não quero mais você, você me fez sofrer, adeus minha querida Mas eu já te esqueci bandida, pode seguir sua vida Não quero mais você, você me fez sofrer, adeus minha querida Mas eu já te esqueci bandida, pode seguir sua vida Não quero mais você, você me fez sofrer, adeus minha querida Ah, como eu queria voltar ao passado Cantar com meus amigos, e pra você fazer serenata Nas madrugadas vazias, inserendo meu violão molhado Eu cantava em sua janela, eu era o seu namorado A lua descia no céu, eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando, eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia em dor de outra hora O tempo passou como as nuvens Sopradas pela tempestade Onde estará minha alegria Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Jogar fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata A lua descia no céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando, eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia em dor de outra hora E para você Você saiu dos meus braços Mas mora no meu coração Abandonou nossa casa Mas vive em minha canção Sem seu amor eu não vivo Como é que eu posso viver? Tão longe de você Estrela da minha vida Tá tudo escuro pra mim Vem clarear meu caminho Meu mundo está tão ruim Essa saudade me mata Como é que eu posso viver? Tão longe de você Ai que vontade de te encontrar Ai que vontade de te abraçar Essa distância entre nós Para sempre acabar Estrela da minha vida Tá tudo escuro pra mim Vem clarear meu caminho Meu mundo está tão ruim Essa saudade me mata Como é que eu posso viver? Como é que eu posso viver? Ai que vontade de te encontrar Ai que vontade de te abraçar Essa distância entre nós Para sempre acabar Ai que vontade de te abraçar Ai que vontade de te abraçar Ai que vontade de te abraçar Diz meu Deus Por que você tirou ela de mim? Por que você tirou ela de mim? Já não consigo mais viver assim Com essa saudade dentro do meu coração Diz meu Deus Se eu nasci foi mesmo pra sofrer Estou sozinho como vou viver Se eu sou o dono dessa triste solidão Se eu sou o dono dessa triste solidão Diz meu Deus Por que você tirou ela de mim? Já não suporto mais viver assim Como é que eu faço pra viver sem ela? Diz meu Deus Se põe de novo ela em minha vida Se for viver com a saudade bandida Não sei se vou chegar até o fim Diz meu Deus Como suportar tanta solidão Está doendo o meu coração Meu pai eterno tem pena de mim Diz meu Deus Por que você tirou ela de mim? Já não consigo mais viver assim Com essa saudade dentro do meu coração Diz meu Deus Se eu nasci foi mesmo pra sofrer Estou sozinho como vou viver Se eu sou o dono dessa triste solidão Diz meu Deus Por que você tirou ela de mim? Já não suporto mais viver assim Como é que eu faço pra viver sem ela? Diz meu Deus Se põe de novo ela em minha vida Se for viver com a saudade bandida Não sei se vou chegar até o fim Diz meu Deus Como suportar tanta solidão Está doendo o meu coração Está doendo o meu coração Meu pai eterno tem pena de mim Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri